A dívida do Estado do Rio de Janeiro é insustentável. O superávit que seria necessário para saudar o débito é impossível de ser conseguido a cada ano. A revelação foi feita nesta terça durante a audiência da CPI da Dívida Pública da Alerte. Em uma reunião da comissão foi apresentado o relatório sobre as inspeções extras realizadas para verificar a gestão e sustentabilidade da dívida de 2010 a 2016. Historicamente, os superávites primários do Estado se tornaram muitas vezes até negativos. E você paga a dívida quando gera superávit primário. Se você não está gerando superávit primário ou está gerando superávit primário muito pequeno, você não tem dinheiro para amortizar a dívida. Tanto é que o regime de recuperação fiscal se baseia única e exclusivamente na União, deixando com que o Estado não pague o serviço da dívida. Não está perdoando, está deixando que não pague pelo período do regime. Mas, em contrapartida, está espoliando o Estado porque está corrigindo pelo IPCA e acrescentando juros de 4% ao ano. Até o momento, a indicação é que houve desvio de finalidade dos empréstimos tomados pelo Estado do Rio, porque os mesmos foram feitos para pagar mais dívida, o que gerou prejuízo aos cofres públicos. Isso se transformou em juros elevadíssimos, causando mais despesa ao erário. Foi identificado esse pagamento, mas, em termos de decisão definitiva, ainda não tem do tribunal. O que foi explanado hoje aqui foi essa questão, essa prévia análise desse desvio de finalidade em relação ao que a lei originalmente previu lá, que o parlamento aprovou. Ela não previa o pagamento de dívida. Mas foi verificado isso no caso concreto, que alguns governantes e secretários, eles ou ordenaram ou realizaram o pagamento. Os ex-governadores Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pesão, assim como os ex-secretários de Fazenda Joaquim Levi, Sérgio Rui, Hudson Braga e José Irã, já foram notificados sobre a dívida estadual com abertura de crédito para pagamento. Empréstimos esses contraídos por decreto do Executivo, contrariando o orçamento aprovado pela Alerj. O caso da Operação Delaware, que foi a operação adotada aqui no Rio de Janeiro, sobretudo a partir de 2013, mas intensamente em nível internacional em 2014, em 2015, quando o Estado do Janeiro, a pretexto de antecipar receitas vindouras de royalties, contraiu, no fundo, um empréstimo internacional com taxas e juros altíssimos, com todas as garantias para o credor e nenhuma proteção para o Tesouro Estadual. Sobre as contas de 2021, o TSE identificou que houve uma supervalorização para o futuro de 1 bilhão e 330 milhões de reais em saldos contábeis de empréstimos. Além disso, foram apurados erros de classificação na aprovação de despesas de financiamento com juros sobre a dívida do montante de 2 bilhões e 470 milhões de reais. 50% aproximadamente dos empréstimos serviram para a amortização do serviço da dívida. É como um cidadão funcionário público fosse ao banco, tomasse um dinheiro e o juros está muito alto. Aí ele entra no consignado com juros um pouco menor para pagar a dívida do banco. Então você está tomando empréstimo para pagar empréstimo. E o Estado fez isso até 2017, para fazer pagamentos a quem o juro tivesse mais convidativo. Pagar primeiro que o juro está maior do que o empréstimo. Tomar dentro da dívida externa e da dívida interna. Inadmissível, desvio de finalidade, porque o empréstimo é tomar para você investir, para crescer, para gerar receita, gerar emprego, gerar renda. Música Música Legenda Adriana Zanotto